Uberlândia, a cidade da inovação, avança mais uma vez. Em 2019, a Prefeitura de Uberlândia lançou o Programa de Atração de Investimentos VEM, que destacava os diferenciais da cidade em três áreas. Qualidade de vida, inovação e estrutura de investimento. E o programa foi um sucesso, com atração de 5,7 bilhões de reais em investimentos privados, com um saldo positivo de 24 mil novos empregos criados no período. Na área de inovação, Uberlândia foi escolhida como a cidade mais inteligente do Brasil, além de ser a primeira do país a fornecer conectividade 5G, ficando em 11º lugar entre as cidades mais indicadas para a instalação e funcionamento de startups, se destacando também no ranking das cidades mais empreendedoras. E agora, a Prefeitura dá um salto com o lançamento do edital de comercialização de áreas do novo Polo Tecnológico Sul, que reúne todos os diferenciais do Programa VEM. Instalado numa área verde, junto do rio Uberabinha, com 150 mil metros quadrados, numa das localizações mais estratégicas e nobres da cidade, o Polo Tecnológico Sul possui uma completa infraestrutura moderna, segurança, áreas de convivência e interação criativa, conectividade e espaço disruptivo para criar o maior ecossistema de inovação do interior do Brasil. Criado e desenvolvido pela Prefeitura de Uberlândia, o Polo Tecnológico Sul conta com um plano de incentivo fiscal insuperável, que oferece redução do ISS para empresas de base tecnológica, isenção de IPTU por 10 anos, isenção de pagamento do ITBI e subsídio de 40% para aquisição dos lotes, além de parcelamento em até 36 meses e desconto para pagamento à vista. E mais, oportunidade para investidores construírem áreas para alocação a empresas de base tecnológica, facilitando acesso a startups e empresas em desenvolvimento, aumentando a diversidade de negócios. Faça parte de uma cidade inovadora que te recebe de braços abertos. Vem para o Polo Tecnológico Sul, o melhor lugar para inovar e investir. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.